Eu quero fazer um convite muito especial para você e para toda a sua família. Venham almoçar ou jantar aqui no Sushidô Culinária Japonesa. Os produtos aqui são selecionados, a comida é muito gostosa, atendimento sensacional, ótima localização, os preços são muito bons, tem espaço quiz, então tem sempre muita criança aqui, famílias, é um lugar muito gostoso. Então vale a pena. Eu vou falar os valores para você. De terça a sábado, o rodízio no jantar é só R$ 49,90, tudo muito bem servido, muito gostoso. De terça a domingo, o almoço você tem a opção por quilo ou também rodízio. Domingo no jantar você tem a opção de buffet à vontade por R$ 29,90. E tem promoção de aniversário. Você é aniversariante trazendo cinco pagantes para o rodízio completo, você ganha o seu rodízio. Olha que presente tão gostoso. O endereço aqui, olha só, super bem localizado na rua Ângelo Orlando 292 na Vila Medon. Então se você gosta de comida japonesa, aquele alimento selecionado, aqueles produtos selecionados de ótima qualidade, então o que você faz? Você vem para o Sushidô. Se você quer um restaurante gostoso, ambiente familiar, com espaço quiz, o que você faz? Vem para o Sushidô. Se você gosta de culinária japonesa, o lugar é esse. Um espaço muito gostoso, atendimento sensacional. Não tem dúvida, venha para o Sushidô.